Deixa eu botar para gravar aqui. Vamos lá, então. Galera, é o seguinte. Então, a gente estava falando de... A gente estava falando de... De cálculo, né? Como que a gente calcula a contribuição do gene aditivo. Então, vou voltar na formulazinha só para a gente relembrar ela. Então, para eu calcular isso, eu vou fazer a diferença entre os extremos. Isso aqui a gente vai usar em altura ou peso de frutos. O que mais aparece aqui. Então, a diferença entre os extremos e dividir isso pelo número total de genes. Cuidado porque eu vou ter uma coisa que é o número total de genes. E aqui eu tenho pares de genes. Então, se esse número valer 3, se esse N valer 3, aqui eu vou ter que usar 6, que é o número total de genes. E esse N eu calculo o número de pares de genes. Então, coloquei alguns exemplos aqui para a gente entender isso. Uma planta com 1,60m de altura, ela foi cruzada com outra de 1m de altura. Os descendentes resultaram todos com 1,30m de altura. Da autofecundação de F1, ou seja, F1 vezes F1, autofecundação, eu tive 5 classes fenotípicas. Então, eu tive um total de 5 fenótipos. Quantos pares de poligênios estão envolvidos? Essa é a primeira pergunta. E o segundo é quanto cada gene acrescenta a altura da planta, a altura mínima da planta. Como que a gente resolveria essa parada? Você precisa lembrar da formulazinha. Lembra que eu falei para vocês que a fórmula, vou voltar nela aqui, o número de fenótipos é igual a 2n mais 1? Então, como que eu vou resolver essa parada aqui? Vamos para a nossa luzinha. Então, olha só. O número de fenótipos, vou colocar aqui o número de FEM, ele é igual a 2n mais 1. Beleza? Ele deu para a gente um total de 5 classes fenotípicas. A gente tem 5 fenótipos. Então, 5 vai ser igual a 2n mais 1. Beleza? Fazendo aquela matemática rapidão. Então, 2, só invertendo para ficar mais fácil. 2n é igual a 5 menos 1, que daria 4. Eu vou fazer direto, tá? Então, n seria igual a 2. O que quer dizer isso aqui? 2 o quê? Pares de genes, gente. Então, se eu tenho 2 pares de genes, quer dizer que eu tenho um total de 4 genes. Quais seriam esses genes? Aí você usa a letra que você quiser. A, A, B, B, B. Enfim, isso aí fica a seu critério. Então, a gente sabe que a gente tem o A, A, B, B, B para classificar isso, tá? Se você voltar lá na segunda parte do negócio, olha o que ele fala para a gente. Então, a gente achou A. Eu tenho um total de 4 genes envolvidos, ou 2 pares de genes, beleza? É, quanto cada gene acrescenta a altura da mínima da planta? O que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular usando essa formulazinha, ó. Eu vou pegar a diferença entre os extremos e dividir pelo número total de genes. Para eu achar quanto cada gene vai adicionar a altura dessa planta. Então, como que a gente faria essa parada? Gente, a planta mais alta tem 1,60m. A planta mais baixa tem 1m. Então, a gente sabe que a planta dominante, tudo dominante, já tem 1,60m. A planta tudo recessivo, ela tem 1m, tá? Então, vamos voltar na nossa luzinha, para a gente entender essa parada. Então, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Então, eu sei que a planta mais alta, ela tem 1,60m. Então, eu tenho 1,60m. E a planta mais baixa, ela tem 1m. Então, a diferença entre os extremos seria igual a 0,6, né? Ou 60 centímetros. Belezeira? E aí, a gente sabe que a gente tem um total de 4 genes. Então, a formulazinha falava o quê? Eu faço a diferença entre os extremos e divido pelo número total de genes. Então, 0,6 dividido por 4, isso aqui daria 0,15. O que quer dizer isso? Cada gene dominante acrescenta 0,15 na planta. Pô, agora a gente consegue, então, já achar. Então, só para a gente entender, para ficar claro para vocês, a planta mais baixa, que é aquela que tem 1m, eu sei que ela é toda recessiva. Como eu tenho 4 genes, então, essa planta seria A, A, B, B, B. Beleza? A planta mais alta, que é aquela planta que tem 1,60, né? Se ela tem 1,60, é sinal que apareceram genes dominantes ali. Como cada gene, ele acrescenta 0,15, então, a planta, o mínimo que ela tem é 1 metro. Como essa planta, ela tem 60, 0,6, né? Metros a mais do que a planta mais baixa, então, quer dizer que ela tem o quê? 4 dominantes. Essa planta seria A, A, B, B. Ou seja, só para entender, para vocês entenderem, eu tenho 1 metro, que é o mínimo que a planta tem, mais 0,15 de cada gene dominante. Então, 0,15 mais 0,15 mais 0,15 mais 0,15 daria um total de 1,60 metro. Então, nesse caso aqui, é daí que a gente vai achar. Se eu virasse, às vezes, e falasse, se essa planta tivesse 1 dominante só, o genótipo dessa planta, por exemplo, fosse Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Opa, se essa planta tem 1 dominante, o mínimo que essa planta tem é 1 metro, não é? Se é o mínimo que ela tem, 1 metro mais 0,15 desse dominante aqui, então, ela teria, no caso, 1,15. Então, é isso que a gente vai fazer quando aparecer para vocês o lance de, no caso, achar a contribuição do gene aditivo para achar o peso de fruto ou achar a parte de, no caso, de altura. Beleza? Eu coloquei mais um exemplo aqui só para vocês entenderem, porque é uma partezinha que, às vezes, causa bastante dificuldade na cabeça de vocês. Vou pegar aqui. Mais um exemplo aqui. Aqui eu coloquei a resoluçãozinha, está para vocês. Então, fica um pouco mais fácil a gente estudar. E olha esse exemplo aqui. Um determinado vegetal, ele produz frutos que variam de 200 a 320 gramas. Ou seja, o mais leve é 200 e o mais pesado, 320. Sabe-se que o genótipo da planta que produz frutos com 200 gramas é A, A, P, B, C, C. Opa, essa planta tem 6 genes para determinar o peso dos frutos. Então, a planta mais leve, toda recessiva, tem, no mínimo, 200 gramas. E a planta mais pesada, a planta, não pode dar um fruto mais pesado, esse fruto, então, ele vai ter todos os dominantes. Então, ele teria, no caso, 320 gramas. E aí, ele faz algumas perguntas aqui. Primeiro, qual seria o peso dos frutos de uma planta cujo genótipo fosse A, A, B, B, C, 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 C? Ou seja, ele teria dois dominantes. E se fosse A, A, B, B, C, 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 ele teria três dominantes. Como que a gente faria essa parada? Vamos lá, então. Como que a gente faria essa parada? Primeira coisa, você precisa achar quanto cada gene dominante, ele acrescenta. Não é? Então, o que a gente teria que fazer? Qual seria a primeira coisa que a gente teria que fazer? A gente teria que fazer a diferença entre os extremos. Eu sei que a diferença entre os extremos daria? Vamos para a nossa luzinha. Olha, eu sei que o mais pesado, ele tem 320 gramas. Não é? E o mais leve, ele tem 200 gramas. Então, essa diferença entre os extremos daria 120. Não é? Olha, quantos genes eu tenho para determinar o peso dos frutos? Seis genes, né? A, A, B, 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 C, C, C. Então, são um total de seis genes. Eu vou dividir, então, por seis. Então, eu sei que cada gene dominante, ele acrescenta 20 gramas, né? No peso do fruto. Então, se a gente pegar lá, o que ele falava para a gente? Deixa eu pegar aqui. Ele falava o seguinte, ó. Qual seria o peso do fruto se eu tivesse dois dominantes? Então, o A e o C. O peso mínimo seria 200, não é isso? 200 mais 20 de um dominante, 220, mais 20 do outro dominante, 240. Não é? E se eu tivesse três dominantes, daria 260, né? Então, 200 que é o mínimo, mais 20 de cada dominante, 260. Beleza? Com relação a isso? E aí, qual seria o número de classes fenotípicas, gente? Como que eu calculo o número de classes fenotípicas? Lembra? Aquela formulazinha que a gente falou? Então, a formulazinha seria o quê? Deixa eu colocar aqui, ó. O número de fenotípicas é igual a 2N mais 1. Não é isso? Opa! Então, o número de fenotípicos seria igual... O número de fenotípicas seria igual... Duas vezes eu tenho seis genes, então eu teria três pares de genes. Lembra que o N é pares de genes, mais 1. Então, isso aqui daria um total de sete fenótipos possíveis. Então, Azinho é tudo recessivo, eu teria um fenótipo. Um dominante, outro fenótipo. Dois dominantes, outro fenótipo. Três dominantes, outro fenótipo. Quatro dominantes, outro fenótipo. Cinco dominantes, outro fenótipo. E seis dominantes, outro fenótipo. Então, teria um total de sete fenótipos possíveis. Beleza? Então, isso seria mais ou menos o que pode aparecer para você no vestibular. Então, coloquei para vocês também a resoluçãozinha aqui na hora de estudar para ficar um pouco mais fácil para vocês. Beleza, gente? Com relação a essa paradinha? Tranquilinho? Aqui eu não vou fazer mais um. Isso aí depois vocês tentam... Está com a resolução também? Está só para a gente não perder muito tempo com o exercício assim. E aí, qualquer dúvida depois, vocês podem me procurar, tá? E aí eu vou começar a aula nova, já que seria a aula sete. Beleza? Isso aí está com a resolução. Então, depois vocês podem fazer aí de boazinho. Deixa eu só pegar a aula nova aqui. Para a gente continuar. Vamos lá, então. Galera, nós vamos começar a falar um pouquinho agora de determinação do sexo, tá? Aqui vai envolver algumas coisas. Primeiro, a parte de determinar o sexo do indivíduo mesmo. E depois, algumas doenças ou algumas características genéticas associadas aos cromossomos sexuais. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí. Então, é o seguinte. Eu vou dividir os cromossomos em dois grupos principais, tá? Os cromossomos autossômicos, que são aqueles cromossomos não relacionados ao sexo. São os cromossomos não sexuais, tá? Então, nós vamos encontrar eles em proporções iguais. Tanto em homens quanto em mulheres, tá? Então, se você pegar, por exemplo, na espécie humana, nós temos 44 cromossomos autossômicos. O que quer dizer isso? São 44 cromossomos não relacionados ao sexo. Nós vamos ter os cromossomos muito parecidos. Cromossomos, tanto no homem quanto na mulher. Então, qualquer doença genética que atingir um cromossomo autossômico, ele tem chances iguais de aparecer tanto em homem quanto em mulher na mesma proporção, tá? Então, quando fala assim, ah, uma doença, um gene localizado em um cromossomo autossômico, estou falando de um cromossomo que não está relacionado à parte sexual. Os cromossomos sexuais, que eu vou chamar de heterocromossomos ou alossomos, são os cromossomos responsáveis por determinar o sexo do indivíduo. Então, como eu tenho cromossomos sexuais diferentes em machos e fêmeas, eu vou ter uma distribuição diferente. A gente até comentou um pouquinho disso em aula, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter, se eu tiver um cromossomo, por exemplo, que é exclusivo de Y, essa doença vai aparecer em homem, mas não aparece em mulher, porque a mulher não carrega esse Y, né? Então, a gente vai ter que ter essa noção. A mulher, por exemplo, como ela é, ela tem 2X, né? Ela é XX, se eu tiver uma doença relacionada ao cromossomo X, o homem, como ele tem um X só, é muito mais fácil esse homem ter a doença do que a mulher por conta, justamente, dessa parte dele carregar só um X. Então, a gente vai ter que ter um pouquinho dessa noção aqui, mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso, tá? Eu tenho alguns tipos de determinação sexual. Então, o XY, que é o nosso caso, é o que a gente vai falar. O X0, que é quando o cara não apresenta o Y, ou ele é XX, ou ele é X, nada. O ZW e o Z0, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ficar mais no XY, que é o que os caras cobram, enfim, os caras ficam batendo mais na tecla, que é o nosso sistema de determinação sexual. Beleza? Galera, então, o sistema XY vai acontecer nos mamíferos e alguns insetos, tá? Então, eu tenho 2 cromossomos sexuais, o X e o Y. A mulher, como ela carrega 2 cromossomos X, ela é chamada de sexo homogamético. Ou seja, ela só tem um tipo de cromossomo sexual, que seria o cromossomo X, tá? No caso do homem, como ele tem o X e o Y, ou seja, ele tem 2 cromossomos sexuais diferentes, ele é chamado de sexo heterogamético. Então, tem essa diferenciação. Mulher, como carrega 2X, ela é homogamética. E o homem, como carrega um X e um Y, ele é chamado de heterogamético, né? Heterodiferente, tá? E aí, o que acontece? A maior parte dos gêneros que a gente encontra no cromossomo X, não vão ser encontrados no cromossomo Y. Então, a gente tem gêneros diferentes que vão dar características diferentes presentes nesses cromossomos. Então, a gente tem uma parte que é autossômica, autossômica não, foi, não. É uma parte que ela é complementar, então ela vai, no caso, ter o lance para ter o pareamento, para identificar que são duas minhas espécies, e tem partes que são totalmente diferentes para ter cada uma o carregamento dos seus gêneros, tá? E aí, só para a gente relembrar, então, no ser humano, na espécie humana, nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos, então, um total de 44 cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais. No caso do homem, seria o XY, no caso da mulher, seria o XX, beleza? E aí, um ponto importante, né, que às vezes acontece alguns vezes se perguntarem, o responsável de determinar o sexo na espécie humana é o homem, não é? Porque a mulher, como ela só tem X, ela só pode mandar X. Então, se ela mandar X e o homem mandar um outro X, dá origem a uma menininha, beleza? Se ela mandar X e o homem mandar o Y, dá origem a um menininho. Então, nesse caso aqui, quem determina o sexo da criança é o homem. Ele pode mandar X ou Y durante a produção dos gametas, enquanto a mulher só manda X. Então, nesse caso, não teria como a mulher determinar o sexo, beleza? Galera, e aí, então, com relação à herança dos gêneros cromossomos sexuais. Como eu falei para vocês, os cromossomos X e Y, eles apresentam um segmento homólogo. O que seria isso? Esse segmento homólogo é justamente o segmento em que eu tenho genes iguais, no cromossomo X e no Y, para ter um pareamento. Eles conseguem se parear e, como consequência, eles conseguem fazer a parte de caracterização da espécie para determinar que são seres da mesma espécie. E eu vou ter regiões não homólogas, que eu tenho genes que não são alelos, não têm característica em comum nenhuma, que vai determinar, então, algumas diferenças. Por isso que a gente vai ter algumas doenças, algumas características genéticas relacionadas aos cromossomos sexuais, que podem aparecer em frequências totalmente desiguais quando a gente falar de homem e mulher, tá? Só para a gente entender um pouquinho, o que o cromossomo Y tem de diferente para determinar o sexo, por exemplo, fazer o homem se transformar em homem, enfim, a mulher não desenvolver testículo, não desenvolver pênis, não ter a parte de órgãos reprodutores masculinos, tá? O cromossomo Y tem um gene chamado GNSRY, que é o responsável pela produção da testosterona. Então, durante o início do desenvolvimento ali do embriãozinho, esse gene, ele é ativo, ele começa a produzir testosterona e essa testosterona, então, vai ser responsável por diferenciar o embriãozinho. Então, no início do desenvolvimento, esse embriãozinho, quando ele ainda não está produzindo a testosterona, esse embriãozinho ainda tem características femininas. Então, tem a parte ali que seria da estrutura da vagina, aquela parte toda, e aí, quando ele começa a produzir testosterona, ele passa, então, a desenvolver o testículo, o pênis, enfim, passa a adquirir as características masculinas. Então, o gene que eu encontro no Y e não encontro no X, tá? E o cromossomo X, ele tem vários genes que são indispensáveis à sobrevivência do indivíduo. Então, o homem, se ele não tiver o X presente, ele não vai se desenvolver, o embrião não se desenvolve, esse cara vai morrer antes do nascimento, porque ele é fundamental para ter uma série de características ali, né? O lance de cor, o lance de coagulação sanguínea, parte da hemofilia, são todos genes ligados ao cromossomo X, tá? Então, é fundamental o X estar presente, tanto no homem quanto na mulher. Belezeira? Vamos lá, então. Aqui, mostrando para vocês, ó. Eu tenho o cromossomo X e o cromossomo Y. O cromossomo X, ele é um pouquinho maior, tá? Essa região em azul aqui, ó, seria, no caso, regiões que são homólogas. São regiões, então, que eu tenho genes que são alelos, conseguem parear para dar algumas funções e caracterizar que são seres de uma mesma espécie. A parte em vermelhinho e amarelinho, são genes exclusivos do cromossomo X ou Y. Então, aqui a gente tem as heranças ligadas ao sexo, são do cromossomo X, e as heranças restritas ao sexo, que são exclusivas do Y. Então, o que acontece? Como eu tenho X, tanto no homem quanto na mulher, alguns genes vão aparecer aqui e podem dar, então, diferenças de características em homens e mulheres. Quando eu tiver um gene exclusivo do Y, só homem vai ter a característica. A mulher não vai ter essa característica por conta de não possuir o Y, tá? Então, a gente vai ter que ter uma noçãozinha quando a gente vai falar um pouquinho das doenças ali, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar delas. Sobe até aqui? Galera, eu coloquei duas, essa aqui a postilinha de vocês não trouxe, porém a FUVEST já pediu algumas vezes, volta e meia aparece, tá? Então, eu resolvi falar pra vocês um pouquinho disso, tá? O que seria esse lance da partenogênese ou ploidia aqui, tá? É um sistema de determinação sexual que não vai envolver a parte de cromossomos sexuais. Na verdade, a gente vai determinar o sexo do indivíduo de acordo com a ploidia. Então, se ele é haploide, ele é macho. Se ele é diploide, ele é fêmea. Então, tem essa variaçãozinha aí, tá? Eu não vou determinar por cromossomos sexuais. Só que acontece em escorpião, só que acontece em abelha. A abelha é o que mais aparece aí, tá? Então, é o seguinte. Todo macho de abelha, o zangão, ele é haploide. Ele vem a partir de um óvulo não fecundado. Toda fêmea, ela vai ser diploide. Ela vem a partir de um óvulo fecundado. Então, olha só. Tem a abelha rainha, né? Essa abelha rainha vai lá e coloca o óvulo. Se esse óvulo não encontrar um espermatozoide, não for fecundado, ele dá origem a um macho. E o macho vai ser haploide. Ele vai carregar metade da carga genética. Quando o óvulo, ele é fecundado, ou seja, o espermatozoide consegue encontrar esse óvulo, aí eu vou dar origem a uma fêmea. Então, a fêmea sempre vai ser diploide. Enquanto o macho, ele vai ser haploide. Então, tem essa diferenciazinha aí. E já apareceu na FUVESCH. O cara, ele deu uma vez, era um exercício segunda fase, que ele falava o seguinte. Eu tenho, em uma colmeia de abelhas, as abelhas têm 32 cromossomos em cada célula, as fêmeas, né? Enquanto os machos têm 16 cromossomos. Como você explicaria isso? Você te explicar por partenogênese ou haploidia. Então, no caso, eu tenho ali a haploidia vai diferir, se eu tenho macho ou fêmea. Então, o macho é sempre M, ele é haploide. Enquanto a fêmea vai ser sempre 2M, ela vai ser sempre diploide. Beleza? Então, isso aqui acontece em escorpiões e acontece em abelhas. Belezeira? Aqui, mostrando para vocês, então, a rainha, né? Ela vai colocar o óvulo. Por exemplo, se esse óvulo não sofrer fecundação, do origem é um zangão, esse zangão é haploide. Se o óvulo sofrer fecundação, né? Enquanto é espermatozoide, eu vou dar origem a uma fêmea. Então, a fêmea é diploide, enquanto o macho vai ser haploide. Então, eu quis trazer isso porque a apostilha não tinha comentado nada sobre isso. Beleza? E aí, o negócio que a apostila trouxe é um negócio que aparece bastante também, galera. Que é a determinação sexual pela cromatina sexual. O que quer dizer isso? Na verdade, não que eu vou determinar o sexo do indivíduo antes do nascimento. Eu vou determinar se aquela... Eu tenho, por exemplo, uma parte de um corpo, um osso, enfim, alguma coisa ali. Eu quero determinar se essa estrutura é de um homem ou de uma mulher. Eu uso esse lance da cromatina sexual, tá? Então, o método vai determinar o sexo daquele indivíduo através da análise de células, tá? E aí, o que acontece? Você tem um negócio enchado corpúsculo de bar ou cromatina sexual. O que seria esse corpúsculo de bar ou uma cromatina sexual? Se você pegar a célula da mulher, como ela tem dois cromossomos X, um cromossomo X daquilo lá, ela não vai precisar. Então, ela condensa aquele cromossomo X. Ao condensar aquele cromossomo X, esse cromossomo X, ele fica grudadinho na membrana nuclear de célula somática, né? Lembra que célula somática é aquele tipo de célula que vai ser encontrada em qualquer parte do corpo, exceto nos gametas. Então, ele fica grudadinho ali na membrana nuclear de uma célula somática. Então, quando o cara analisa, por exemplo, uma célula e vê o corpúsculo de bar, fala, ah, essa célula aqui é de uma mulher. Porque o homem não tem, o homem não pode condensar o X porque ele depende daquele X para sobreviver, tá? Então, no caso aqui, a mulher, como ela tem dois X, ela acaba condensando um. E aí, a gente chama isso, então, de corpúsculo de bar ou cromatina sexual. Onde é muito utilizado isso? Os caras usam isso aqui em perícia criminal, né? Por exemplo, os caras encontraram uma ossada no meio de um canavial. Os caras querem entender, ah, esse osso aqui é de um homem, de uma mulher, para a gente começar as investigações. Eles fazem, então, a análise da célula presente naquele osso. Se tiver corpúsculo de bar, ah, é de uma mulher. Se não tiver corpúsculo de bar, ah, é um homem, tá? Lógico, eles falam de pessoas cromossomicamente normais. E os caras usam muito isso aqui também em competições esportivas. Antigamente, alguns homens, eles tomavam, faziam uma série de usos de medicamentos e acabavam ficando com um corpo muito feminino. E eles competiam em competições femininas. E o homem, ele acaba tendo mais força, muitas vezes, do que a mulher. E aí, o que acontecia? O cara tinha uma vantagem, né? Então, o que os caras fazem hoje? Eles fazem uma análise, pega ali um cotonetezinho, passa na mucosa por dentro da boca ali, e faz uma análise ali e vê se tem corpúsculo de bar ou não, pra ver se, às vezes, não tem um homem tentando fazer uma competição inscrito como mulher. E, na verdade, o cara, biologicamente falando, ele não é mulher, né? Então, ele tem esse lance aí. Então, os caras usavam muito isso também em competições esportivas, beleza? Vou mostrar a figurinha pra gente entender melhor. Ó, ao analisar, tá vendo? Aqui, no caso do homem, a gente tem a parte do núcleo, a parte das estruturas dentro da célula, porém, não tem o corpúsculo de bar. No caso da mulher, ó, essa bolinha pretinha grudada aqui na membrana nuclear da célula é justamente o corpúsculo de bar, tá? Então, nesse caso aqui, a gente sabe que isso aqui é uma célula de uma mulher. O homem, ele não tem, tá vendo? Ele não vai ter essa estruturinha grudadinha ali, tá? Então, esse é o lance, tá? Coloquei mais uma, vamos lá, coloquei suave com relação a isso, beleza? Galera, e aí, agora, a herança ligada ao sexo, tá? Falei pra vocês, de herança ligada ao sexo, eu estou falando de genes encontrados no cromossomo X. Eu não tenho esses genes no Y, tá? Somente no X. Coloquei um exemplo pra gente iniciar nosso bate-papo, que é a cor dos olhos em drosófila, tá? O Bzão, ele dá a cor vermelha. O Bzinho, ele dá a cor branca. Porém, esses genes aqui, eles estão situados no cromossomo X. Então, olha só que louco. A fêmea, no caso da drosófila, que é aquela mosquinha da fruta, aquela mosquinha que fica voando em volta de fruteiras ali, ela tem um sistema de determinação sexual igual ao nosso, tá? Igual o ser humano é o sistema XY. Então, olha só. A fêmea, pra ela ter olho vermelho, ela vai ser XBzão, XBzão, ou XBzão, XBzinho. Como o Bzão é dominante, então, se aparecer o XBzão, alguma coisa, ela tem olho vermelho. No caso da fêmea, pra ter olho branco, ela tem que ser XBzinho ou XBzinho, tá? No caso do macho, pra ele ter olho vermelho, XBzão, Y. Olha só, ele só tem um gene. Um gene só basta pra ele dar olho vermelho. E o olho branco é a mesma coisa, XBzinho, Y. Então, gente, ó, é muito mais fácil, por exemplo, se for uma doença associada ao cromossomo X, é muito mais fácil o homem ter isso do que a mulher, justamente por conta do homem ter somente o X. Então, se for uma doença recessiva, já recebeu um Azinho ali, ele já tem a doença, né? Então, no caso da mulher, ela teria que receber dois Azinhos. Então, seria muito mais difícil ela ter essa doença. Então, heranças ligadas ao cromossomo X, é muito mais fácil o homem ter esse problema, enfim, a característica, do que a mulher, porque ele só tem um X, beleza? Vamos, então, falar das duas doenças que mais aparecem aí, né? Que é o daltonismo e a hemofilia. Galera, daltonismo é um tipo de anomalia ligada à percepção de cores. Então, a pessoa tem uma certa dificuldade em distinguir alguns tipos de cores. Geralmente, o vermelho e o verde, né? O mais comum ali, tá? Ela vai ser condicionada por um gene recessivo, então, um gene Dzinho, tá? A gente vai chamar Dzinho, mas se você quiser chamar de outra coisa durante o vestibular, desde que ele não tenha falado nada pra você qual gene usar, você usa a letra que você quiser. E ela vai ser ligada ao cromossomo X, tá? Então, pessoas normais têm um gene Dzão, que é o gene dominante. Pessoas recessivas vai ter que ter Dzinho presente, tá? Então, olha só. Uma mulher normal, ela é X, Dzão, X, Dzão. Uma mulher normal, porém portadora. O que quer dizer isso? Ela tem o Dzão, como consequência, essa mulher, ela não é daltônica, porém ela carrega o Dzinho. Ao carregar o Dzinho, ela é portadora, então, ela pode vir a ter um filho com a doença, mas ela não é doente, tá? Mulher daltônica, X, Dzinho, X, Dzinho, tá? Então, pra mulher ser daltônica, obrigatoriamente o pai tem que ser daltônico e a mãe tem que ser no mínimo portadora. Então, já é mais difícil dela ser daltônica. Olha o homem, pra ele ser normal, X, Dzão, Y. E pra ele ser daltônico, X, Dzinho, Y. Então, pra ele, basta a mãe ser portadora que já vai ter a chance dele ter a doença, tá? Então, é muito mais fácil o homem ser daltônico do que a mulher ser daltônica, tá? De novo, gente, você vai ter que ter algumas noções. Por exemplo, se o pai é daltônico, o homem é daltônico, ele não tem chance de passar isso pra um filho do sexo masculino, porque ele vai mandar o Y pro filho, né? Então, você precisa ter essas noçõezinhas na sua cabeça aí pra, durante os exercícios ali, não se perder nas informações, beleza? Suave? Aqui coloquei pra vocês, né? O que seria, por exemplo, uma visão normal, uma visão daltônica, a pessoa não consegue distinguir, por exemplo, o verde do vermelho, então ela fica totalmente perdida, né? Isso aí é um problema, muitas vezes, semáforo, enfim, algumas situações do cotidiano aí, a pessoa tem alguns problemas com isso, beleza? E aí o teste, né? O daltônismo aí, que eu coloquei, o Léo deve lembrar que eu trollei uma aluna no ano passado com isso, no ano retrasado, não sei. Galera, aqui é o seguinte, os caras fazem o seguinte teste aí, tá? Os caras colocam essas figurinhas coloridas e a gente tem números aqui dentro, né? Esses números, então, as pessoas daltônicas, elas não conseguem ver esses números porque ela não consegue distinguir as cores, tá? Então aqui a gente teria, no caso, um número 12 e um número 74. Nesse caso, então, a pessoa daltônica não consegue ver porque ela não consegue fazer a distinção de cores. A gente tem uma porrada de testes de daltônismo aí, beleza? Com relação à hemofilia, a ideia é praticamente a mesma do daltônismo, tá? A única diferença é que vai ser uma doença diferente, causada por genes diferentes, tá? Então, no caso aqui, a hemofilia é um problema que a pessoa não produz os fatores, alguns fatores coagulantes do sangue. Então, quando ela sangra, quando ela se corta, ela se machuca, ela acaba sangrando sem parar porque ela não coagula o sangue, né? Então, ela pode ter uma morte por hemorragia, pode sofrer um choque polvolento, né? Que é a baixa quantidade de sangue no corpo. Então, é um problema sério. A pessoa tem que ir para o hospital, tomar os coagulantes, enfim, tem uma série de medicamentos para não ter problemas em relação a isso, tá? E também vai ser uma doença genética recessiva associada ao cromossomo Y. Então, nesse caso aqui, o gene recessivo a gente vai chamar de Hzinho por conta da hemofilia, tá? E pessoas normais, elas têm o gene dominante. Então, de novo, é uma doença que vai afetar muito mais homens do que mulheres. Por quê? Porque mulher, para ser hemofílica, tem que ter dois Hzinho, XHzinho e XHzinho. O homem não, basta um Hzinho e ele já vai ter o problema. Então, nesse ponto, a gente vai ter essa diferenciação também. Vou colocar aqui o genótipo para a gente entender. Então, olha só. No caso do homem, XHzinho e Y, ele é normal. XHzinho e Y, ele é hemofílico. No caso da mulher, XHzinho e XHzinho, ele é normal, tá? E nesse caso, tem que pensar o seguinte, se a mulher é XHzão, XHzão, ela não tem a menor chance de ter, por exemplo, um filho hemofílico, né? Porque ela vai mandar sempre o XHzão. Então, tanto as meninas ou meninos desse casamento não vão ter chance de ter hemofilia, porque o Hzão está presente. XHzão, XHzinho, a mulher é normal, porém ela é portadora do gene, então ela carrega o gene com ela. Aí ela já tem chance de ter uma criança com hemofilia, lógico, dependendo do genótipo do pai. E XHzinho, XHzinho, a mulher é hemofílica, tá? Mas como eu falei para vocês, é rara essa condição. A gente vai ter um número muito maior de homens do que mulheres hemofílicas, assim como daltônicas, por conta de ser uma doença ligada ao X, beleza? Galera, e a herança holândrica, que é a herança restrita ao sexo, ela vai acontecer em genes, em cromossomos que eu encontro, perdão, em genes que eu encontro no cromossomo Y. Nesse caso aqui, é exclusivo do Y. Por ser exclusivo do Y, mulher não vai ter isso, né? A gente só vai ter isso em, no caso, homens, tá? Então, por isso que eu chamo de restrita ao sexo, ela fica restrita ao sexo masculino, tá? O exemplo que eu tenho, a hipertricose, por exemplo. A hipertricose é uma doença genética que a pessoa tem pelos, né? Esses pelos, eles crescem na orelha, tufos no nariz, a pessoa tem alguns tufos de pelo aí, tá? Então, uma coisa que a gente tem noção. Se o cara tem esse gene para essa doença, ou para essa característica, obrigatoriamente os filhos também vão ter. Todo filho homem vai ter, porque ele vai passar o Y para esse filho homem, né? Mulher não vai ter chance, mas o homem vai ter. Então, nesse caso, na herança holândrica, todo homem afetado vai ter filhos também afetados por conta disso, tá? Então, essa informação é importante para a gente saber também. Então, a gente tem que ter essa noção, tá? Então, falei para vocês de herança holândrica, estou falando de uma herança restrita ao cromossomo Y. Eu não vou ter correspondência no cromossomo X, beleza? Então, aqui só mostrando uma figurinha para vocês, ó, da hipertricose, tá vendo? São tufos, né? De pelos que nascem na orelha. Isso aqui é uma doença, então, causada por um gene... Doença não, né? Uma característica causada por um gene do cromossomo Y, tá? Outra coisa, a voz também, o tom de voz mais grave também, é do Y. Algumas partes de dentes amarelados, né? Tem pessoas tendo dente amarelado, não é por falta de higiene, né? A característica genética também está ligada ao cromossomo Y, beleza? Só a viseira, gente? Belezeira? Vamos, então, só começar a bater um papo genética de populações, não vai dar para a gente ir muito longe, só para a gente ter uma noçãozinha, e aí depois a gente encerra essa parada. Galera, é o seguinte, ó. A genética de populações é uma parte da genética, da evolução, que vai estudar algumas variações, fazer alguns cálculos da frequência de alguns genes dentro de determinada população, tá? De novo, a gente vai ter formulazinhas para isso, e a gente vai, então, calcular isso baseado em distribuições hereditárias dentro de uma determinada população. Eu vou, então, utilizar isso aqui com a série de frequências gênicas e genotípicas, então, frequências de genes e de genóticos, eu vou calcular os dois aqui, tá? Isso vai indicar para a gente o grau de disponibilidade de um certo gene em uma população. Então, eu vou conseguir, por exemplo, entender, a população de Ribeirão Preto, eu tenho ali, sei lá, 5% de chance de aparecer um gene para determinada característica genética, para determinada doença, enfim, os caras fazem cálculos envolvendo isso. Para isso, os caras têm um negócio já do pool gênico. O pool gênico, ele é o estoque de genes de uma população. Então, o pool gênico, na verdade, são todos os genes presentes na determinada população. Então, o pool seria pool de piscina, em inglês. Então, seria ali uma estrutura onde a gente teria esses genes disponíveis, tá? Para a gente aprender como que a gente calcula a frequência de um gene na população, a gente tem que fazer o seguinte cálculo aqui, tá? Coloquei o exemplo para vocês. Uma população de 100 pessoas, 50 pessoas são do grupo sanguíneo M, né? A gente já, vocês já viram isso aí, né? Uma pessoa para ser do grupo sanguíneo M, ela tem que ser MM. 20 pessoas são do grupo sanguíneo M e N, e 30 são do grupo N, tá? Então, qual seria a frequência dos genes M e N nessa população? Como que a gente vai calcular isso? Ou, para calcular uma frequência, a gente já viu lá, falei para vocês que a gente estava vendo a taxa de permutação, eu vou pegar uma parte e dividir por um todo, né? Então, para a gente entender como a gente calcularia isso. Ou, eu tenho 100 pessoas. Se eu tenho 100 pessoas, cada pessoa carrega um par de genes, Então, eu teria um total de 200 genes, beleza? Então, 50 pessoas são do grupo M. 20 são do MM e 30 do grupo N. Como a gente faria essa parada aqui? Eu vou mostrar a resolução para vocês só para a gente entender. Então, olha só. Eu tenho um total de 100 indivíduos. Desses indivíduos, cada um carrega um par de genes. Então, eu teria um total de 200 genes, tá? A frequência de M, o que eu teria que pegar? Eu tenho que pegar o número de indivíduos que eu vou ter aqui nessa conta aqui. Então, só para a gente voltar aqui, eu tenho, no caso, 50 do grupo M. Gente, a pessoa para ser do grupo M, deixa eu pegar a nossa mãozinha aqui. A pessoa para ser do grupo M, o genótipo dela tem que ser MM. Então, se eu tenho um total de 50 pessoas que são MM, eu tenho um total de 100 genes, não é? Eu tenho aqui, deixa eu só pegar as informações rapidão aqui. Eu tenho um total aqui de 30 do grupo M e N. A pessoa para ser do grupo M e N, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser M e N. Então, ela teria um total de 30, no caso, genes, perdão, 30 não, são 20, né? São 20, 30 do grupo M, perdão, 20. Então, seria 20 M e N. Então, no caso aqui, eu teria 100 genes das pessoas M, né? Só para a gente entender. Mais os 20 da galera M e N, dividido por 200. Então, daria um total de 60%, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixa eu botar uma solução aqui para a gente entender isso aqui. Então, a pessoa que é do grupo M, ela tem o genótipo MM, então tem um total de 100 genes, ela tem 50 pessoas M. Eu tenho aqui um total de 20 pessoas que são M e N, não é? Então, você concorda comigo que essa pessoa tem 20 genes M e 20 genes N, não é? Então, para eu calcular a frequência de M, eu teria que fazer a soma. Então, eu teria 100 genes N, não é? Dessa galera aqui, ó. 100 genes dessa galera aqui. Então, eu teria 100. Mais os 20 da galera M e N, dividido tudo isso por 200, que é o total. Então, isso aqui daria um total de 0,6 ou 60%. Então, se eu tenho um total de 60% de M na população, obrigatoriamente de N, eu teria um total de 40%. A gente vai voltar nisso aqui na semana que vem. Então, só para a gente entender como que a gente vai calcular a frequência de um gene na população. Então, após nisso, a gente consegue ter essas informações aqui, tá? Isso aqui a gente volta então na semana que vem. Galera, vai dar nosso tempo. Alguma dúvida?